Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Alibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para conhecer um pouco da história de Trisidela do Vale no Maranhão. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O outro lado da ponta ali é Trisidela do Vale. O nome Trisidela, normalmente em algumas partes do Maranhão, é considerado a parte menos importante em termos de comércio de uma cidade. Trisidela significa do outro lado do rio, significa o outro lado de uma ponte. É como se fosse um bairro de uma cidade que fica do outro lado do rio e em relação ao comércio, não é tão importante como o comércio do centro da cidade. Em vários lugares, a gente encontra a palavra Trisidela, não é? Eu morei mesmo numa cidade chamada Francisco Santos, que tinha um bairro Trisidela, que ficava do outro lado do rio. Então, está aí a origem do nome Trisidela, não é? Isso sobre o ponto de vista comercial, entenda, né? Menos importante sobre o ponto de vista comercial. Uma lei número 6164, de 4 de novembro de 1994, o povoado Trisidela é desmembrado do município de Pedreiras, no Maranhão. Trisidela do Vale tem, portanto, 29 anos. É uma garota, é uma jovem senhora. Quem nasce em Trisidela do Vale é trisidelense. Por isso, meu fortíssimo abraço aos trisidelenses. Com base, no último censo do IBGE, em 2022, Trisidela do Vale tem 22.484 pessoas. É a população aqui de Trisidela. O aniversário da cidade de Trisidela é 10 de novembro. Em 2021, o salário base do trabalhador formal de Trisidela do Vale é 1.8 salários mínimos. As crianças de 6 a 14 anos de idade, 96,6% estão nas escolas. Trisidela fica no centro maranhense, micro-região do médio Mearim, 281,3 km de distância da capital São Luís. Em Trisidela do Vale, nós temos várias igrejas, entre as quais, esta igreja aqui, Igreja Batista Missionária, em Trisidela do Vale. Igreja que eu vim pregar aqui, esses dias, está de aniversário, 25 anos. O pastor aqui é meu amigo, pastor Anax. Acabam aí topado, gente boa, entendeu? Então, gente boa, a questão religiosa aqui, em Trisidela do Vale, nós temos, além da igreja católica, tem a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, aqui, missionária, pastor Anax, acabamos de passar ali agora, padrangular, universal, entre outras, né? Demais informações sobre o fato religioso em Trisidela do Vale, e, por gentileza, deixe um comentário aqui no vídeo, vai abrilhantar ainda mais nosso conteúdo. 85,27% da população de Trisidela do Vale se diz católica. 13,05% se diz evangélica. 1,20% se diz sem religião. Aí, demais informações a respeito de Trisidela do Vale, no que diz respeito à religiosidade, por gentileza, deixe nos comentários aqui no vídeo, que vai abrilhantar ainda mais o nosso conteúdo. O atual prefeito de Trisidela do Vale é o senhor Davidson Pereira Freitas, o doutor Davidson Vale é o atual prefeito aqui de Trisidela do Vale. Os vereadores aqui da Trisidela são Ricardo Maia, Márcia Maia, Corro, C-O-R-R-O, não sei se essa é a pronúncia, Irmãos Cival, Belmiro, Hamilton Dugais, Emily Oliveira, Chico Duélio, Lúcia da Farmácia, Naldo do Morro e Ednau. São os vereadores. Eu não sei se continua essa a composição, mas estes foram eleitos em 2020 para o quadriênio 21-24. Diga aí, você que mora aqui em Trisidela do Vale, como o poder público municipal de Trisidela está se saindo? Estão fazendo um bom trabalho? Estão cuidando direitinho da cidade? Você pode deixar um comentário aqui no vídeo e vai abrilhantar ainda mais o nosso conteúdo. é uma boa cidade. Na realidade, Trisidela e Pedreiras é basicamente uma cidade só. Viu, Ivani? Dividindo apenas com o rio, o rio Mearim. Então, é uma região metropolitana. E isso é legal demais. porque cresce juntos. Isso é show de boloto. Viu? Bacana, bacana. A proposta, eu quero aqui agradecer os irmãos da Igreja Batista missionária de Trisidela do Vale pelo acolhimento. Agradecer aqui passamos a Assembleia de Deus aqui à minha esquerda. Muito obrigado mesmo pelo carinho da audiência de vocês, pelo acolhimento de vocês. Que Deus continue abençoando. Eu faço parte da história da Igreja Batista em Trisidela do Vale, a Igreja Batista missionária. Porque é a segunda vez que eu venho pregar aqui no aniversário da Igreja. Desta vez, agora, no dia 17 de setembro de 2023, eu vim pregar no aniversário de 25 anos da Igreja em Trisidela. Então, eu faço parte dessa história também. Show de boló. Gente, muito obrigado por estar aqui no Recanto Alibar Comunicação e Cultura. Muito obrigado por deixar comentário nos vídeos. Eu super agradeço. Fortíssimo abraço e até no nosso próximo conteúdo Se Deus em Cristo nos permitir.